Ah galera, deu a maior treta aqui Nossa, vai anobrar agora Essa lancha aqui Galera, é o seguinte Nós tava gravando aqui O Jonathan tá afim de comprar uma lancha nova Vocês viram que ele botou pra vender Só que daí viemos aqui gravar Bateu boca de traíra aqui E avacalhou com a caminhada do Jonathan Tá furando o pneu Daí eu conversei com o Jonathan Porque ele quer vender a lancha dele Vou anobrar a caminhada Conversei com o Jonathan aqui E o Jonathan quer ir para Lenguá Então hoje nós vamos viajar para Lenguá Tá ligado Mano, é foda manobrar, velho O cara tem que olhar aqui Olhar na câmera de ré e olhar aqui para trás Vou botar a caminhonete ali atrás Opa Ó, tu vai para um lado e o bagulho vai para o outro É assim que funciona Tá ligado? E devagarinho Olha a câmera de ré Não pega direito Mas é isso aí Vê se quando o cara dá uma distorcida para olhar onde está a carreta Não tem jeito Será que tem uma lanchona grandona ali Opa Só vamos tirar uma lancha ali Tá, beleza O lancha do tio Zorê é top Olha a lancha do tio Zorê O que ele está fazendo aí, bocante? O que ele está fazendo aí, viado? Para, mano Minha câmera não... Vai, vai, vai Cala a boca, torto Vai pegar uma câmera dele Dá essa bosta para ele lá e passa Vai, vai, vai Caralho, pega uma câmera dele, viado Deixa eu ver Vamos na padaria tomar uma roca Meu, viado, a polícia Fala, viado Vai, vai na padaria Vai na padaria Meio feio Vamos sentar aí para comer o padaria Padaria, feio Como é na padaria? É aqui a padaria Vamos lá Vamos na padaria Ô, feio O Zorê não pode saber, viado Eu sei que não pode fazer Eu sei onde que é o roteiro dele Sabe onde que ele vai ir Adivinha Ele vai andar de lanchinha, feio Pode murchar os quatro pneus dele Sabia, neguinho? Nós pode ir lá roubar Murchar os quatro pneus dele, viado Vamos lá, viado Vamos comprar uma coca para nós tomar Mas tu sabe onde que ele passa? Eu sei, viado Não, ele vai andar de lanchinha, mano Não Oxi Então vamos comprar uma coca Vamos comprar uma coca ali, ó Queima a coca Segura aí Amigas Vou pegar duas águas Para nós tomar, né? Aqui, ó Vamos embora, filho Vamos embora Vamos aonde? Vamos ali Vamos ali, então Pô, mas vou murchar os quatro pneus dele, viu? Deixou, então? Pô, pegou uma coca, foi Meio, caralho Vou tomar uma coca, família Vou deixar no chão Vou deixar no chão Vou deixar no chão Deixou o primeiro dele no chão Deixou tudo no chão É aqui mesmo? Aqui não vai conseguir me andar Tá, oxi Tá com gelante? Será que vocês vão não sair hoje? Não, foi, dá pra tomar, eu deixei aí depois Tomou só uma gole, velho Ah, deixei, tomou só uma gole mesmo Oi, tem essa catatinha ali? Tem, tem Vamos torrar então? Hum Que agora eu não sei pagar no chão Peguei todos por aí Pega o pinho ou cheque? Qualquer um Arranca os ali mesmo É É Olha pra aqui Eu vou deixar o pneu dele no chão Bora murchar Ah, já que murcha Aquele chãozinho tá com ele afogado, tá? Aquele chãozinho tá com ele afogado? Aquele chãozinho tá com ele afogado? Olha aí, a coca até derramou ainda Ele é irmão disso daqui, ó Ele é irmão disso daqui, ó Pera essa cola, filho Que? Olha ele, o cara, viado Que? Que medo Jumbo, pode abrir isso daqui Olha a estoura Que é bom? Era pra abrir um, né? Olha ele, o outro Ô tio, quer um pouco? Quer um pouco? Não, tem saladinho Vamos jogar aquele pezinho na água O que? O que? Filma aí então, hein Gosto do biquinho, rapaz Que é igual aqui Puxa Pode? Pode? Pode É o meu É o meu, é o meu Pode tomar, pode tomar É o meu Bom, né? Olha aquele menorzinho que tá com ele afogado, hein? Afogadão, afogadão Que tá com um monte de pedra Aí, ó galera Tô acabando já, né, fei? Tô andando tudo Olha, quer embolar aquele pezinho lá Furar o pernô do Jonathan Olha aí Olha aí a minha Hum Deixa eu tomar uma coisa pro torto, mano Bora dar uma paulada no torto Dá uma paulada no torto Vai ficar mais torto aí, ó Ficou sabendo que aquele pé lá foi andar de lanchinha, fei? Uhum Tá lá, ó Vou tocar uma pedra naquela lancha lá Ah, vou estragar o motor Puta, mal bom, é, fei? Puta, tá esse cara pra assurrar o torto E os caras? E os caras? Uhum Não, não, não Hum Puta, vamos dar mais um pneu, fei? Ih, tem que furar? Hum Puta, vamos dar mais uns pneus, fei? Olha a chave do carro na água De vazar Uhum Não, vai ser pesada, vai ser pesada Vocês não Muxa o pneuzinho em cima pra andar de a pé Uhum Ô, cara Ô, tá mal bom ver Ô, mas eu queria saber que ele ia parar em algum lugar, tá? Hum Ele vai andar de lanchinha pra murchar o pneu agora Então, ele chamou nós, né? Uhum Deixa ele ir mais Uhum O que vocês acham, né? Murchar o pneu mesmo? Bora Murchar o pneu É que lá é teu irmãozinho Poxa Eu vou pegar uma faca aqui, ó Uhum Uma faca Bem na câmera que você levou Família E agora estamos indo ali na rua do parquinho pra dar pra daria pra não bater o rango de volta, né? Bora Não ardei Ardei Eu tô até com o meu copo agora pra nós tomar outra coca Tem outra coca ali? Tem Ah, vamos tomar outra coca? É fácil Nem guardar os copos, né? Eu guardei o meu? Vamos Onde é que é esse negócio do parquinho? É ali na frente Ih, feio O ajiota, mano Olha ali O ajiota Deixa, bora, bora, bora O ajiota, pô Oxe, ele é bom de comida, feio Olha, é perto? É ali na frente Bora, bora, bora O ajiota, mano O ajiota, viado Olha ali o ajiota Oxi Onde deu Ele tinha tido parquinho Descidou Iiiiih É, acho que é É, eu não sei, mano Vamos vazar Ô, bãozinho novo, fez coitou? Meu, família Ô, eu vou entregar essa câmera lá na casa do Jonathan, mano E ainda bem que eu sei todo o trajeto que ele vai, mano Ele vai no rio, no terrão e na piscina É aqui É ali, ó É ali, ó Ah, vamos arder ali, então Bora mostrar o pedão Olha lá, família, para aqui Ó, cá, viado Vem aí Depois a moto Ô, eu queria saber o que aquele pequenininho foi, mano Aham Eles tão junto? Eles tão junto com o Jonathan? Não Não Eu, filho O neguinho da vida e o doco, né? Vamos ali, ó Olha ali, ó Pô, que parquinho da hora, né? 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 Vamos ficar aqui mesmo, sentado com o meu Eu vou ficar aqui, antes que o senhor não dava de mim no moto aí Aham Aí, família, chegamos aqui para nós comer mais uma coisa, tomar uma coca Vamos comer então, o que? Tem dinheiro aí? Tem dinheiro aí? Ah, vamos tomar uma coca mesmo? Ainda bem que eu trouxe o meu copo E um docinho Ainda bem que eu peguei o meu aqui, ó Ô, neguinho Ô, neguinho Ô, Fê, é pra dividir? É eu? É feio teu, nada? Não, não sai aqui, ó É pra encostar a bike Segura a bike, hein Segura essa bike, então Deixa, Fê Deixa, Fê Deixa, Fê Deixa, Fê Deixa, Fê Ô, cara É eu? É teu amigo, né, Fê? É, dá, Fê Vai, Fê Vai, Fê Vai, Fê Dá aí, Fê Parou? É Eu dividi o bagulho Ainda bem que o Jonathan não tá aqui, senão ele ia roubar, Fê Dá logo o bagulho, mano Tá apressado, Fê Tem um aí dentro Ô, neguinho Meu Deus, Fê Ah, vamos comer logo, Fê Tomar Pega a coca Pega a coca que eu me ardei, Fê Vai tirar? Não, vai tirar todo o gás Não vai, Fê Hum, coloca ele dentro da secinha, ó Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando Tá gravando Olha aí Olha aí Olha aí O cara lá do outro lado Hum 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 Ó, Zé, sabe o que ele parece aí? É É Vai embora Se vir, deixa eu vir Cadê? Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Vou furar o pneu do Jonathan Furar, meter a facada Claro Claro Alô, barquinho Alô, barquinho Ó, viado Estragou, mano Não solta, viado Não, falei, pega uma copa ali na pataria Pega lá, né? Tá Ó, meu, tô doce Nem, acho Olha aqui, mano Poxa, ele ali piar, mano Poxa, ele tá desconfiado, Fê Tá desconfiado, Fê Tá desconfiado, Fê Oxe, Fê, olha ali Ó, o que tá fazendo aqui, Fê Vaza, mano Vaza, fiquem aqui Você quer tomar um sapo? Vaza! É! Vaza! Vaza aqui, mano! Calma a boca ou não sou merda? É, mas vai te voar! Ih, viado, odonta, viado! Fudeu, viado! Fudeu, fudeu, fudeu! Ô, Jota! Vai, 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 vai! Ô, Jota! Vai, vai, pega a coca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!